Viajei com a Rebeca no ano passado, a gente já foi duas vezes pra Holanda e uma dessas vezes que a gente foi, uma festa que a gente tava no Ano Novo, o apartamento pegou fogo. Qual é esse, mano? É, é muito legal. A gente vive no perigo, entendeu? É que a gente nunca faz nada, então quando a gente faz, dá tudo errado. Vocês também bebem, se divertem, se livrem ou não? Muito pouco. A gente tem muita energia, né? Quem treina tem muita energia. Então a gente aproveita muito, assim, gastando a nossa energia. Tá começando mais um De Lado com a Loba. E hoje a Loba tá olímpica. É, minha gente, eu tô olímpica porque a nossa convidada é ela. É ela que conquistou o mundo. É um xodózinho do Brasil, nossa medalhista maravilhosa com apenas 24 anos. Já fez história no mundo da ginástica e é o nosso xodózinho do Brasil. A nossa puma medalhista maravilhosa, Flávia Saraiva. Vem pra cá, meu amor linda! Ai, que honra ter você aqui. O prazer é meu, tô muito feliz. É, como, né, sabe, torci muito por você. Ai, fico muito feliz mesmo. Diva! E olha só, aqui, Flávia, no nosso primeiro bloco, é um date, assim, é um encontro. Não sei qual é essa relação, assim, de ter um encontro comigo nesse momento. Tô amando. Ai, linda! Ai, eu tô duvidando de algumas coisas aqui, hein, gente? Eu tô duvidando. E eu queria fazer umas perguntinhas pra conhecer um pouquinho mais da Flávia. Claro, vamos. Então a gente vai começar leve, hein? Eu queria saber se você lembra do momento exato que você pensou e que você decidiu ser uma ginasta na sua vida, assim. Eu acho que eu tinha uns 12 anos, que foi quando eu deixei de morar com a minha família, né? Fui morar com o meu treinador, a mulher dele, também que era treinadora, e mais 10 atletas. Ai, eu falei, nossa, isso aqui não é mais uma brincadeira, né? Apesar de sempre levar como uma brincadeira, eu falei, agora eu quero ser ginasta de verdade. Caramba, com 12 anos. Sim, fui morar em outra cidade com eles. É muito nova pra, né, já morar em outra cidade. É, a minha mãe não queria deixar, não, mas eu falei, eu vou. Como é que foi a relação com a família? Ah, é, no começo a minha mãe ia me visitar todos os finais de semana. Então, aí depois falaram assim, ah, não, deixa ela um pouco mais, um pouco menos. Pra ir acostumando a ficar sozinha com o treinador. Mas é difícil, né? Um desmame de filho? Exatamente. Um desmame de filho? Sim. E ainda com 12 anos, gente. Exato, aí eu já, a gente já aprendeu a fazer tudo, né? Crianças já, né? Aprende a arrumar a cama. Isso que é perguntar. É, tudo. A Mona é prendada. É, mais ou menos, né? Só não sei cozinhar, sou péssima. Maravilhosa. E na infância, como é que era, Flavinha, fora do ginásio? Era daquelas crianças, assim, que já fazia pirueta, já subia uma árvore, já escalava um negócio, meio Tarzan. Tinha uma árvore na frente da minha casa, né? Um pé de goiabeira na frente da minha casa. Antes de fazer ginástica, eu entrei tarde na ginástica. Eu entrei com 8 anos. Entrei com 8 anos, então eu já sabia fazer estrelinha, já balançava no pé de goiabeira já. E eu era a própria Tarzan, já. Goiabeira escorrega. Eu tenho uma cicatriz até hoje, que você também dava umas montadas. Eu tenho um monte. Acredito. Já virei o pé umas 50 vezes. Eu boto toda semana num gesso diferente. Você é toda arremendada? Sou toda arremendada. Você tem várias cirurgias? Você tá vendo que você tá doador? É, eu operei o ombro recentemente. Mas eu tenho 4 cirurgias. E uma das minhas cirurgias eu fiz quando eu não fazia ginástica ainda. Oxi. Eu perdi um dedo do pé. Não, pera aí. Só que eu olhei pra baixo. Ah, tô de sapato. Você perdeu um dedo? Perdi, mas eu coloquei de volta. Ah, que legal. Tá tudo bem, gente. O dedo voltou. Não, aí eu sempre conto, porque eu nasci com um dedo a mais. Que legal. Aí eu falei, poxa... Eu não tava na minha pesquisa do dedinho, não. E vou morrer com 9. É que, né, a gente ainda não sabe o que vai acontecer, né? Mas eu já ia perder já um dedo. Falei, nossa, não dá, né? Ai, gente, que loucura isso. Mas tá tudo bem. Tá tudo bem, não. Colocou o dedo, ficou tudo certinho. Tem problema pra compração da alha, alguma coisa? Ele ficou meio capenga, tá meio torto? Ele... Sabe o que parece bumbum de neném, bem lisinho? Ele é igual bumbum de neném. Tem uma cicatrizinha assim, mas é bonitinho. Mas aí você agora tá com quantos? Porque eu perdi um pouco a conta. Não, agora eu tenho 10, né? Ah, tá, não. Mas o dedinho que eu nasci a mais, a minha mãe tem guardado até hoje. Eu falo pra ela, já que sou fora. Eu falo já que sou fora. Parece um alien dentro de um pote. É, a gente... Ah, não, é coisa de mãe. A gente tem um umbiguinho. Agora ela tem um umbiguinho, ela tem um cordão e tem um dedinho. Bota ali de herança, vai passar pros seus netos também. Não, Deus me livre. O esporte assim me ensinou muitas coisas. A treinar todos os dias, mesmo quando tá cansada, não quer ir, tá doente. Caramba. Tem que ir todos os dias. Eu devo satisfação a eles, né? É o meu trabalho. Sim. Então, todos os dias eu tô lá, não importa se eu faça sol, se eu tô com... Ah, não quero ir treinar hoje, não. Tá tudo... Vamos numa festa amanhã, não vou treinar, não. Impossível, nunca. Então, eu tive muito essa disciplina também dos meus compromissos. Falar, não, ah, uma entrevista, oito horas. Aí chegar no dia, ah, acho que eu não vou, não. Não, impossível. Um atleta jamais faria isso. É, esse é o ponto. Você acabou de falar, você tinha uma festa ou não. Como é que foi sua adolescência nesse processo? Treinando. Treinando muito. Não teve essa paquera? Você perdeu algum baile, alguma festa, alguma coisa importante? Provavelmente todos, né? Ah, com certeza. Tipo, festa de 15 anos. A gente não tem festa de 15 anos. Eu comecei a sair bem mais velha. A partir dos 20 anos, assim, eu comecei a sair. Mas tem o final de semana, né? Treino de segunda a sábado. Dá pra sair sábado à noite. Mas também não dá pra fazer muita coisa, né? Porque segunda-feira já tem treino de novo, né? Mas a gente consegue dividir bem. E os relacionamentos? Nesse período, assim, como é que foi nessa época? Que adolescente tá começando também a conhecer, né? Ah, é? Então, a gente vai... E conhecer ali. A gente busca mais os atletas, né? Ah, a gente quer perguntar. Porque tem a mesma rotina, entende mais. E rola uma pegação, assim, com a galera dos atletas entre si? Vila Olímpica? Essas coisas? É mais fácil estar por ali mesmo? Olha, eu vou falar como da ginástica, né? Que é o meu convívio. Assim, a gente é muito centrado. Por exemplo, assim, competição, Olimpíada... Olimpíada, né? Só acontece de quatro em quatro anos. Sim. A gente fala, a gente aproveita depois no Brasil. Aqui é o nosso momento de brilhar e ganhar medalha. Aqui. A gente aproveita depois no Brasil. É. Encontra lá, hein? Ou então, acabou a Olimpíada, acabou tudo. Vamos aproveitar, vamos numa festinha? Ah, e aí vamos, entendeu? Mas tem que acabar a competição. Ah, ele é do babado, gente. Mas você demorou, então, pra começar pra namorar, né? Cara, eu nunca namorei, sabia? Oi! Olha, esse recorte vai entrar. Vai entrar em todos os lugares. Não, nunca namorou. Nunca namorei. Ah, mas também é difícil, né? Conseguir conciliar com a amortizinha. É que, na verdade, o meu coraçãozinho que é difícil. Ai, gente, é impossível. Você é um doce. Não é. É porque a nossa rotina é muito difícil. Tipo, ah, eu treino de segunda sábado. Às vezes eu viajo, fica um mês fora. E é difícil das pessoas entenderem, né? Sim, sim. É quase um médico, né? Também. Geralmente só namora a galera da mesma área. Exato. Ai, mas você é um amor. Ah, eu ligado. Tô à procura de pretendente. Não, mas já vai ter, já vai ter. Tô sabendo dos negocinhos aqui. É, tô na moda. Minha amiga falou, você tá na moda. Aproveita, aproveita. Falando de toda a sua doçura, de toda a sua doçura, eu queria entrar agora com o nosso quadro Confeitaria da Nanda. Que nesse quadro vão entrar uns docinhos, uns cupcakes e uns... Ai, que delícia. É, mas não se hiponga não, que esses são de mentira. E algumas coisas dentro podem ser polêmicas, então a gente vai descobrir. Então vamos, vamos. Adoro polêmica. Maravilha, Flavinha. Chegaram aqui uns docinhos, especialmente pra você. E olha que... Olha, eu tô sentindo que a gente tá muito carinhoso hoje. Estamos muito carinhoso. Você pode escolher um docinho, que aí eu vou ver o número da pergunta aqui. Escolher esse daqui. Dá uma olhadinha. Maravilha, bora lá. Não tem como fugir desse assunto. Todo mundo te viu. No app de relacionamento. Você acabou de falar, tô na moda. E aí, já rolaram muitos matches? Muitos. Muitos, né? É tipo... É, o tempo todo o celular. A minha conta caiu muitas vezes, né? E aí eu falava, poxa, me coloca de volta aí. Me denunciaram de novo. Aí eu te falei, gente, sou eu. Eu falei na internet, porque as pessoas não estavam acreditando. É difícil de acreditar. A gente é que eu tô à procura, né? De um amor. Não é todo dia que tem uma medalhista olímpica ali naquele casting, né? Pelo amor de Deus. Já chegou? Já chegou a aceitar uns encontrinhos? Já teve? Mesmo que não, a Felice já riscou? Já. Ela é muito negosa, viu? Mas ainda continua solteira, então não deu o matchzão. Não deu o matchzão. Não, ainda não encontrei. E olha que eu sou romântica, hein? A gente vai arrumar, amiga. Pode deixar. A gente vai dar um jeito. Vamos ver o próximo. Escolhi esse aqui, ó. Ai, rosquinha. Gente, a gente tá bombando nas rosquinhas aqui. Polêmica também, né? Na descrição que você procura lá no app, você escreveu nada sério, mas depende. É porque depende, né? Tá, depende de quê? Defina isso e depende aí pra gente. Ué, quem vai ganhar meu coraçãozinho? Quem vai me conquistar? Não, e quais são os critérios? Então a gente precisa exemplificar melhor essa lista aí. Você também tá dificultando a vida da galera, cara. Eu já tinha falado qual é o meu estilo. Não, mas não é só estilo. Quais são as necessidades? Ah, tem que me tratar bem. Primeiro de tudo, tem que me tratar muito bem. Precisa. Sempre. Me tratar com carinho, entendeu? Ser carinhoso. Eu gosto. E ser mimada, né? Sim. Ah, eu adoro isso, assim. Eu acho que é um lema feminino. Tem que ser mimada, mamada e amada. Hum, ó, ó, ó aqui. Concorda. É o clássico a gente, os três M's. Não é do jeito. Mas assim, você já disse, né? Mais ou menos o perfil do que você gosta. E obviamente tratar bem. Mas tem alguma questão de deite perfeito, por exemplo? Ah, eu gosto de coisas mais simples. Eu amo ir na praia. Eu amo ir na praia. Então pra ganhar meu coração, vamos na praia? Eu vou falar, nossa, vamos. Ah, não me vou. Ou então chamar pra comer, né? Pô, comer não tem erro. Você tem cara de que come pra caramba. Pô, antes eu comia muito. Hoje em dia eu não tô mais daquela pessoa assim. Ai, como pra quê? Porque eu sou pequena, né? Ah, mas é atleta, né? O que você gasta, o metabolismo deve ser. E depende do dia. Por exemplo, assim, treinei muito. Pô, aí eu vou precisar comer um pouco mais. Aí se eu não tô treinando tanto, aí eu falo, não, consigo comer. Mas, poxa, me leva num rodízio japonês. Ah, você dá prejuízo na conta? É aquela que vai igual das branquelas que vem. Me traz uma porção de coxinha. Depende, depende. Mas tem rodízio japonês que eu falo, nossa, hoje eu vou dar um trabalho pra vocês, hein? Pode ver. Vamos ver o próximo. Vamos, vou pegar outra rosquinha. Por ser ginasta, os caras esperam que você faça muitas estripulias na hora H? Eu quero saber. Ah, depende, né? Depende. Tem gente que fica curioso, né? Não, mas independente da curiosidade, você dá um escarpado, um negócio assim? Não, tem que se cuidar, né? Tem que ficar quietinha. Ah, para a mão nesse braço, tá aí, ó. Tá ferrado, eu sei que não foi bem isso. Não, foi treinando isso aqui, foi treinando. Repetição. É, sei, repetição. É verdade. Não, mas isso é legal, porque as pessoas sempre esperam. Isso é óbvio. É que as pessoas criam muito um estereótipo, assim, meu Deus. Sim, acho que de todo atleta, tá? É. Todo atleta. Eu fui casada com um mestre de jiu-jitsu e eu achava que eu ia ter vários golpes e não é assim. Só não é, né? Só não é, gente normal. Não é. Ela não vai dar mortal. Não estamos entregando. Não estamos entregando. Não, tem que descansar, pô. É perigoso se machucar, né? É, ali é o momento ali, né? Ah, eu já entendi. Você é aquela, tipo assim, me trate como uma rainha. É, tem que me tratar como uma rainha, me pegar no colo, entendeu? Ai, gente, eu tô adorando essa menina. Tô adorando, maravilhosa. Só não pega a visão aqui, quem não quer? Já mapeiei tudo. Já mapeiei tudo. Tem que ser tratada como princesa. Vamos mais um, amiga? Quero esse aqui, ó. Você tem algum desafeto no mundo do esporte? Como assim? Uma pessoa, um ranço, um treinador, uma equipe, um time, alguém que você, hum, aquela dozinha. Gente, eu sou muito tranquila. Eu odeio brigar com as pessoas. Eu sou a menina do paz e amor, eu quero ter amizade com todo mundo. Mas nunca brigou no trabalho, nem nada? Ah, não. Tem as discussões, né? Mas, tipo assim, a gente discute, mas dez minutos depois já tá se falando de novo. Será que rola, tipo, uma soberbinha, assim, uma arrogânciazinha ali dentro de vocês? Não, não. É todo mundo muito, muito equipe. Muito próximo. É porque a gente já morou junto, né? Todo mundo ali, todo mundo já morou uma com a outra. Então, quando a gente tem algum problema uma com a outra, a gente já chega e fala, ó, não gostei disso, disso e disso, pra evitar ficar uma coisa muito grande. Então, a gente já fala tudo, então a gente não tem esse estresse. Ai, arrasou. Eu tinha essa questão, porque, cara, realmente, mulher é uma coisa que dá teto. É, você acaba brigando mais, sim. Acaba, sempre. E aí, mexe com o ego, ou mexe com uma invejinha, ou uma talentosinha. Não que isso aconteça, mas pode existir em outros núcleos e também em outras áreas do esporte. Mas foi o que eu falo sempre. Eu sempre apoio as mulheres, porque a gente sabe o quão difícil foi, né? A gente chegar aqui e conquistar tudo que a gente tá conquistando. Sim. Os nossos direitos. Então, foi o que eu falei. Sempre quando eu vejo uma mulher no pódio, eu sempre aplaudo. Vem sendo. Não importa mesmo que eu esteja competindo com ela, eu já tô muito feliz de estar ali. Eu vejo ela lá em cima e eu falo, guerreira maravilhosa, perfeita. Tá lá, sororidade é ela, é o nome. Isso mesmo. Linda, apoia. Por exemplo, o ano passado eu operei e eu não queria mais fazer ginástica, porque eu sentia muita dor pra voltar. Eu falava, meu Deus, eu não tô mais conseguindo fazer ginástica, não consigo fazer o que eu mais amo na minha vida. E as meninas me apoiaram muito. Elas falaram, não, você vai conseguir. A Rebeca, que passou por quatro cirurgias no mesmo joelho, ela falou, não, eu tô aqui com você, vamos lá. Porque é muito fácil falar assim, ah, menos uma. Não, elas não falaram, não, vamos, a gente precisa de você, você vai estar aqui, você vai ser muito feliz. E graças a Deus elas estavam comigo, porque eu consegui todos os meus resultados, eu sempre fico no quarto com a Jade também, né? E ali a gente conversa muito, ela me abraça, às vezes, ah, não competi tão bem, eu choro. Ela fica, não, vai melhorar, na próxima você vai ir muito melhor, você vai ver. Então, é muito bom ter esse apoio. Ai, cara, vocês são maravilhosas. Sim, a gente faz tudo junto, a gente viaja junto, faz tudo. É tanto que, te falei, né, viajei com a Rebeca no ano passado, a gente já foi duas vezes pra Holanda, e uma dessas vezes que a gente foi, uma festa que a gente estava no ano novo, o apartamento pegou fogo. Qual é esse, mano? É, é muito legal, a gente vive no perigo, entendeu? É que a gente nunca faz nada, então quando a gente faz, dá tudo errado. Então vocês também bebem, se divertem nesse nível ou não? Muito pouco, a gente tem muita energia, né? Quem treina tem muita energia. Então a gente aproveita muito, assim, gastando a nossa energia. Não, mas e esse apartamento aí? Já fiquei um pouco, assim, curiosa. O que aconteceu nesse apartamento? Esqueceram de tirar a comida do forno. E aí começou a pegar fogo, e era ano novo, né? Aí a gente já estava muito feliz, né? E a gente falou assim, meu Deus, gente, o que que tá acontecendo, né? Todo mundo batendo na porta. Eu e a Rebeca, a gente estava no banheiro. E aí o pessoal batendo na porta, batendo na porta. Aí, fire, fire. Eram quantas, no total? Era só eu e a Rebeca. O pessoal gritando, fire, fire. E eu achei que era uma música. Todo mundo cantando aí, fire, né? Eu falei, caraca, tá bombando, hein, Rebeca? Vambora, né? Sai logo do banheiro pra gente poder aproveitar a festa. Começaram a bater na porta do banheiro. Quando eu abri, e a gente falava, wait, wait. E aí, quando a gente abriu, a moça falou, fogo. Aí eu olhei pra Rebeca e falei, fogo. Aí o cara falou, vem aqui ver o fogo. A gente foi ver o fogo ainda, né? Curiosa, né? Meu Deus. E estavam pegando fogo realmente os bombeiros passando no meio da rua. Todo mundo já tinha esvaziado o prédio. Só estava eu e a Rebeca no banheiro. Que loucura, amiga. É coisa de brasileiro. Exatamente. A gente ficou tão nervosa que a gente começou a rir. Vivendo no perigo real. Exatamente. A gente começou a rir. Deu uma crise de riso. E aí na Rebeca. Só que todo mundo sério, só a gente rindo. E com vergonha também. E aí tem um vídeo no meu celular e eu falando assim. Gente, que vergonha. E os bombeiros como? Chegando no final do fogo. Ai, que vergonha. Meu Deus. Então vamos para o próximo docinho, gente. Maravilhosa. Cara, eu estou me um pouco emocionada com você, sabia? Esse é uma graça, né? É, esse é uma fofura. E eles fazem barulhinho. Ai, vou levar para o meu cachorrinho, hein? Vou levar para o meu cachorrinho. Vamos providenciar. Vai poder levar sim. Vai poder levar sim em direção. Tá, falando sério. É verdade que rola a maior pegação lá na Vila Olímpica? Então, na ginástica não. Assim, no Brasil. Não, mas você sabe dos babados. Ai, mas aí a gente deixa abaixo, né? Ah, não, não, não. Você sabe dos babados. Eu quero saber dos babados de outras jurisdições. Não, a gente deixa abaixo. Deixa os atletas se divertirem. Brincadeira. Mas... Ó, ó. Apoia aqui a chapa, hein? Ó. Faz dez minutinhos aqui, né? Mas foi o que eu te falei. Que rolou esse bafafá todinho, né? A gente busca muito a competição, primeiro. Pensa, uma Olimpíada são quatro anos. Então, nenhum atleta vai querer jogar quatro anos de um ciclo. Jogar assim, ah, vou curtir ali agora. Sim, sim. Não, a gente precisa... Vamos competir primeiro. Vamos aproveitar, tipo, a competição. Vamos para um próximo. Vamos, vamos. Vou pegar essa rusquinha aqui, ó. Qual foi o seu maior crush dentro do esporte? Pode falar para a gente que você não vai contar para ninguém aqui. Meu maior crush dentro do esporte? Ai, difícil. Porque tem um monte. Qual medalha, gente, assim, mais medalhas? Dá aquele tesãozinho? Eu fiquei curiosa com isso. Ah, tipo assim, ah, só vou pegar quem é bom. É. Imagina. Não, eu não tenho isso. Aquele balangandanga aqui do metal no peito. Ah, é legal, né, ter uma medalha olímpica, mas eu vejo muito pelo charme da pessoa, entendeu? E é só do pódio para cima? Não. Não? Não, pode estar ali, entendeu? Pô, já está na Olimpíada, né, difícil para caramba. Vamos valorizar, né, vamos valorizar. Eu fiquei pensando assim, se rolava essa fique também. Ah, não, porque aquele ali, olha, ganhou tantos ouros. Eu acho que pode ter atleta que tem isso. Maria, Maria medalha, né? Pode ter também. Rola Maria medalha? Eu acho que pode rolar. Eu não conheço nenhuma, pelo menos no Brasil, não tenho. Mas a gente brisa muito a beleza, né? A gente tem um código secreto, né? Eu quero saber do código. Eu vou falar. É a nossa! Ah, tá! Senão eu vou espalhar para o mundo o nosso código secreto. Não, mas você se está espalhando só para a Maçom Cateia. Ninguém também vai saber. Ninguém de fora vai saber só. A gente está numa bolha, você entende isso? A potência da nossa bolha. Nossa, e aí todo mundo da ginástica vai saber quando a gente fala o código. Gente, porque todo mundo escuta e fala assim, gente, o que esse pessoal está falando? Olha, gente, então tá bom. Já está claro e definido que existe um código secreto da ginástica. Existe. Maravilhosa. Não, mas o sabor é todo. Eu quero saber seu crush. O crush no mundo do esporte. No esporte? Ai, tem muito. Vai para a gente, joga para o mundo. O que você tem fique. A gente quer entender um pouquinho o seu gosto também. Não, vou falar não, porque esse vídeo vai chegar na pessoa. Porque assim, o mundo está muito rápido, entendeu? A internet aqui, vou ficar bem quietinha. Mas ele sabe. E tem algum assim, então, do cinema, da música, daqui do festival? Algum cantor, algum artista que você tenha alguma fiquezinha? Ontem, né, o Imagine Dragons, né, o cantor, né? Quando ele tirou a camiseta, eu falei, gente, que o... Canta bem, né? E ele está sempre com aquela histérica do shortinho, né? Exato, maravilhoso. Fora o talento, né? Ele é muito talentoso, né? Gente, tocou bateria, tocou piano. Eu falei, gente, mil e uma utilidades, né? É daí para cima e ouro para cima. Já entenderam, né? Não, que isso, que isso, gente. Linda, linda, linda. Eu sou humilde. É, não, estou vendo, não. Maravilhosa. E agora a gente vai chegar para o nosso momento dos uivos tóxicos. Eu queria que você uivasse comigo. Vamos lá. Au! Olha só, você foi chamada de puma, né? Na internet. Realmente parece um puma, mas você parece, sabe o que, também uma raposa. É, é o formato do rosto. É, eu estou te olhando, estou achando uma raposinha tão fofa, muito linda, gente. O olhinho meio fechado, assim, né? É, mas eu estou vendo também, tem seus negocinhos. Tem os três gentes, né? Tem, tem. Eu sei que ela dá pirueta, falou que não, mas dá. Esse ombro aí, até o final do dia, vai contar o que aconteceu. Oh! E a gente vai receber alguém dos nossos convidados ali de fora, da plateia. E eles vão fazer perguntas para você. É um grande momento. Vamos. Bora lá. E eu queria saber que vocês estão aqui do lado da Flavinha. E é o momento de você... Ai, gente, eu tô ansiosa. Não é? Eu também tô em choque aqui. Ai, Flavinha, você é tão mais maravilhosa pessoalmente. Gente, eu tô ficando sem graça. Para com isso. Vocês acompanharam as Olimpíadas da nossa Flavinha? Maravilhosa. Sim, ela tá maravilhosa. Nossa, gente, foi demais acompanhar as Olimpíadas. Maravilhosa, perfeita. Quando voltou as minhas aulas na faculdade, a gente assistindo. Aí todo mundo, a sala de trás do nada, uma gritaria, um barulho. Ai, quando você e a Rebeca conseguiram ótimas pontuações, né? Uma festa só. Ai, que coisa de nada. Então, tanto você, Fernanda, quanto a Flávia. A gente sabe que vocês ficaram um tempo, né? A Flávia ficou nas Olimpíadas. Ficou um tempo sem ter um relacionamento, né? Aí eu queria saber como foi para vocês lidar com esse sentimento. E como que foi... O que a gente entende, né? Você enclausurada... No confinamento, é. Isso, você focada no prêmio, a Flávia focada em ensaios, é... Na competição. Na competição, exato. Vamos levar muito a sério, né? Com certeza. E a gente queria saber como foi para vocês lidar com esses sentimentos. Eu também estou querendo saber da Flávia. Eu estou montando aqui o perfil dela rapidinho. Aquele aplicativo lá vai estar atualizado lá. Não é? A gente viu recente que você entrou num app de relacionamento. Eu já entrei, eu já sei que às vezes é um submundo de gente complicada, né? E ela está te procurando, amiga? Não é? Você pode ter me achado. Como é que você ficou, amiga, em relação a toda essa questão com relacionamentos mesmo? Mas ela é muito focada. Ela já deixou aqui bem claro que ela é muito focada. Treinando muito. Não tem... É que a Olimpíada é assim, né? Demora muito para acontecer. Então, minha energia está 100% ali na Olimpíada. Depois da Olimpíada eu saio para curtir, né? Como estou aqui no Rock in Rio, curtindo muito. Mas até chegar às competições, só treinando aqui, ó. Botei aqui, ó. Só treina, 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 treina. Eu acho que a amizade é o que supre, né? Eu acho que esse é o relacionamento que mais domina nesse momento para ti, né? Exatamente. Tipo, te supre toda. Você não precisa de mais nada porque a gente está totalmente concentrada nesse processo. Muito, porque a gente está ali muito uma pela outra. Então, está todo mundo ali na mesma, né? Então, pô, a gente já estava um mês já fora antes da Olimpíada. Então, a gente fala, não, está todo mundo aqui, vamos estar todo mundo junto. Depois a gente aproveita todos os momentos para curtir. O Fabão, ele veio aqui também. Ele disse que ele ganhou vários presentinhos do Sex Shop. Agora você vai ter que botar na rodinha. As meninas também levam coisas assim? Aparelhos, brinquedinhos? Ou não pode? Não, a gente não leva, não. Mas já ouviu uma história, mas a gente não leva, não. Já ouviu uma história que vai falar daqui a pouquinho? Já ouvi, mas não é da ginástica, mas eu ouvi uma história. Mas a gente não leva. Está em dia, né? Estamos bem. Treina, né? Chega tão cansada que só deita e dorme. E levanta, treina de novo, e deita e dorme. Uuuu! É a melhor que nós temos! Obrigada, meninas! Obrigada a vocês! Muito obrigada mesmo pela oportunidade. E, Fernanda, nossa, eu te adoro. Muito prazer te conhecer. Maravilhosa, né? Muito maravilhosa. Vocês que são, muito obrigada por ter vindo aqui. Depois eu vou lhe falar pra te trocar uma vez. Cara, que legal, né? Eu adoro quando entram as meninas e elas conseguem ter um momentinho. Se aproximando. E você, quem não quer ficar pertinho, né? Sinceramente, é um docinho. Mas agora eu quero saber se você também é rápida. Não só na trave, não só no solo, aqui também. Eu quero saber como é que você vai se comportar, o seu desempenho, os seus, suas piruetas no meu bate-luba. Vamos, vamos. Vamos embora. Um ídolo no esporte. Jade Barbosa. Maravilhosa, afiadíssima. Um ídolo fora do esporte. Minha mãe. Linda. Trave ou solo? Trave. Flerte olímpico. Eu quero vários. Quero vários, para. Você quer saber, né? Eu quero, queremos. Você quer saber? Eu vou jogar pro meu esporte, os meus da ginástica. Não, mas já tem alguma. Você quer um nome, né? Não, também, também. Seria bom. Seria bom o nome, eu gosto de nomes. Mas eu também queria saber, assim, tem cantadas? Tem cantadas típicas? Que eles chegam, quando a gente ganha medalha, né? Normalmente a gente ganha uma flor, uma rosa. E eles sempre chegam e dão as rosas, assim. A gente já entendeu, né? Ah, tá, entendi. Esse é um dos códigos. Não, esse não. Esse é só um presente mesmo. Maravilhosa, gente. Um ranço esportivo? Não tenho. Nenhum. Super. Sou good. Eu sou amiga de todo mundo. Eu sou aquela menina que é fã. Não posso ver um atleta desse que fala, meu Deus do céu, eu sou muito fã. Sou muito fã. Ai, muito bom. Bem relacionada. O medo? O medo é se machucar. De todo mundo, né? A Ludmilla também. Adoro que a Ludmilla tem o medo de cair de moto. Ou eu nem amo de moto. Graças ao vento da Ludmilla, nunca mais. Uma vontade. Ir pra mais Olimpíadas e ganhar mais medalhas. E vai, amém. Amém. Ah, e vai, e vai, e vai. Flávia Saraiva por Flávia Saraiva. Espontânea. Sou muito espontânea. Eu gosto de ser eu mesma. E eu acho que isso que cativa muito as pessoas. Eu sempre tento ser feliz e trazer as pessoas pra mim. Porque eu sei o quão difícil é a vida. Então, o que a gente puder trazer, fazer, pra trazer alegria pras pessoas, eu faço. Amiga, você é só luz, cara. Ai, obrigada. É só luz, é lindíssima. E claramente, você tornou um xodozinho do Brasil. Maravilhosa. É um prazer ter você aqui. Eu que agradeço. É um prazer meu, de verdade. Eu vou agarrar. Eu tô fazendo o que muita gente quer fazer. Eu dei match, hein? Eu dei match aqui, hein? Perderam, gente, ó. Um beijo, muito obrigada. Hoje foi incrível. Com essa estrela maravilhosa, nossa medalhista, orgulho dessa nação. Então, fiquem ligadinhos com a gente, porque tem muito mais pela frente. Aqui no YouTube do Multishow e no Globoplay.